Olá time, e aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje estaremos trazendo para vocês pessoal mais uma belíssima miniatura, um carro clássico aí que tem detalhes bem interessantes e que vale a pena conferir. Então vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem time, então vamos começar o nosso vídeo. Aqui já estamos visualizando a cartela com sua respectiva miniatura pessoal, Miniatura aí, bem bacana galera, aqui estamos vendo aqui um carro de época, não muito antigo, como carros aí tipo Chevy, década de 50, década de 60, mas um carro aí no estilo aí de época, época de 80, anos 80, 90, né galera? Então carro aí bem bacana, bem interessante que vamos estar conferindo aqui nesse vídeo, né? Vamos visualizar os detalhes aí dessa miniatura, né? Vamos aproximar um pouco mais aqui a cartela pessoal, cartela aqui no padrão compacto, né? Aquele padrão mais baixo aí da Hot Wheels, né? Então a cartela aqui já mostra pessoal, detalhes aí de faixas que tem em toda a carroceria dessa peça, né? Aqui pessoal, está se tratando aqui de um Ford Mustang, né? É um Ford Mustang clássico aqui, década de 90, né? Década de 90, vamos aproximar um pouco mais aqui. E aqui estamos visualizando o ano aí da peça, né galera? 1992, o Ford Mustang, né? Que veio com essa configuração aqui, uma configuração bem diferente, principalmente aí relacionado aos pneus, né galera? Aos pneus aí da miniatura. Vamos aqui para o número da miniatura, em relação ao número da coleção. Então a peça número 1 de 10 miniaturas dessa coleção aqui pessoal. Essa coleção aqui é a coleção HW Art Cars, né? Então arte, né? Em carros, né? Carros com arte, né? E o que observamos aqui é que a arte aqui nesse veículo pessoal, nessa miniatura aqui, que é o Mustang 92, são essas linhas, né? Essas adesivações aí em faixas, né? Em ângulos diferentes, né? Então, o Ford Mustang modelo ano 92, galera. Aqui pessoal, observando aqui em mãos a peça, né? Temos uma leve impressão de que o carro parece bastante, galera, com o Santana, né? O Santana de época aí, na década de 90 também parece bastante com o Santana, né? O Santana que foi fabricado aqui no Brasil, né? Mas que nessa época, galera, década de 90, os veículos tinham esses designs, né? Bem parecidos, realmente, né? O design aqui é meio que quadrado, né? Mas já tentando entrar em uma linha já mais, digamos assim, afilada, né, galera? Afilada aqui, a frente já tinha essa inclinação aqui, né? Já ia baixando a inclinação porque os veículos até então, década de 80 para trás, eram mais quadrados, né? Então, o veículo aqui já ia entrando naquela linha, né? Essa linha já ia deitando, né, galera? O que mostrava aí o que veria pela frente, né? Nos próximos anos, décadas de anos 2000, enfim, né? Os veículos foram ficando mais afilados, né? Digamos assim, né, galera? Então, vamos aqui para a imagem aqui dessa gravura, galera? E a imagem da gravura, né? A grade dianteira é muito parecida mesmo com o carro que falei, né, galera? O Santana, né? Muito parecido, realmente, com o modelo do Santana, né? Que era bem parecido com esse modelo aqui, né, galera? Bem interessante mesmo, né? O Santana, no caso aqui, Sedan, né? E aqui, pessoal, tem a logomarca da Ford, né? E aqui, a grade dianteira, apenas as ventilações aqui, onde tem essa grade, onde está aqui a logomarca da Ford, né? E a parte de baixo aí é toda na mesma coloração do próprio veículo, né? A coloração aí, um tom caque, galera? Um tom caque, meio esverdeado, meio areia, né? Um tom caque, né? Na cor caque, né? Acredito que seja a cor mais aproximada. E os detalhes aqui também, pessoal, que os faróis, eles não eram uma peça só junto com as lanternas, né? As lanternas tinham um design que acompanha o design do farol, mas que, nessa época aí, ainda era separado aqui a lanterna, né? Tanto é que, muitas vezes aí, se quebrava a lanterna, se comprava essa peça aqui, que é a lanterna, né? Os carros atuais já é uma peça só, né, galera? Uma peça só que vem com farol e lanterna toda, e uma peça só. No caso aqui, ainda era separado, né? E aqui os detalhes de faixas, né? Em tons aí de marrom, azul, laranja. Não só aqui na parte de cima do capô, mas também aqui na lateral dessa miniatura, né? Os pneus aí, é um tom de vermelho, galera. Um vermelho tipo barro, né? Uma cor interessante aí, né? De repente, sei lá, né? Fazendo referência, aqui o veículo andou em uma estrada, né? Uma estrada aí, de barro, né? De pissarra e tal, e aí ficou sujo com essa coloração, né? Dá um diferencial na peça, né? Não tem como negar. Realmente, a coloração dos pneus dá um diferencial na peça e causa essa impressão de que o carro andou aí fora de estrada, né, galera? Andou aí em uma estrada aí que tem barro, né? E ficou aí tipo essa sujeira na coloração aí dos pneus, né? Mas o pneu é um tom de vermelho, meio tom de barro, né? Puxando pro tom de barro, um tom bem diferente aí dos pneus dessa miniatura. Mas os pneus são em plástico, pessoal. Não são pneus de borracha porque a miniatura aí, mainline, né? Miniatura da linha regular da Hot Wheels. E aqui podemos observar, pessoal, o brilho aí dessas rodas, né? O brilho das rodas, as rodas é um tom de laranja, pessoal. É um tom de laranja, um laranja cromado, né? Tem aí esse centro aqui que parece ser calotas, né? O que faz referência realmente aos veículos de época, né? Os veículos aí da década de 90, né? No estilo de rodas, né? E aqui as adesivações, né? Então, em faixa aí, em tom de azul na horizontal, inclinada, né? Transversal aí. Tem detalhe aqui, pessoal. Tem aqui uma logomarca, né? Um nome aqui, né? Mas aqui é o nome da coleção, pessoal. HW Artcas, né? O mesmo nome que está aqui na cartela, né? HW Artcas e aqui a logomarca aí da Hot Wheels, né? No tom branco. Não tem vidro aqui nessa lateral, pessoal. A parte interna é toda preta. Bancos, painel, né? Todo preto. Não tem também retrovisores, pessoal. A Hot Wheels e a Mattel não colocou retrovisores aqui nessa peça. Vamos para a parte da frente, né, galera? Que se espera aí que a parte dianteira do veículo tenha detalhes, né? Mas vamos aqui visualizar e aqui estamos vendo que detalhes aí na parte, na grade dianteira apenas de relevo no próprio metal. Não tem aí coloração nos faróis e nem aquela adesivação aqui da logomarca da Ford, né, galera? Não está aqui. Mas aí para um bom customizador, né? É fácil aí colocar essa coloração nesses faróis. Mas que com certeza o veículo ficaria bem mais interessante, a miniatura ficaria bem mais interessante com os detalhes aí de adesivação ou coloração aí nesses faróis, né, pessoal? Vamos aqui para a parte de trás dessa miniatura. Também na parte de trás apenas detalhes em relevo, né? Não tem detalhes aqui de coloração nas lanternas traseiras, né? As lanternas traseiras são quadradas, pessoal. Menores aqui, né? As lanternas vão de cada lado aí. Tem o local da placa aí. Tem aqui um detalhe aqui que vamos conferir olhando na parte de baixo se são realmente as saídas de escapamento, né? Se forem as saídas de escapamento, são duas saídas lateralizadas, né? Uma de cada lado aqui. De repente aqui seriam as ponteiras, né? Mas vamos conferir aqui, pessoal, na parte de baixo aí da peça, né? Então aqui estamos visualizando a parte de baixo da peça. Já vamos vendo aqui que tem aí a logomarca da Hot Wheels, informações de fabricação e o nome estampado aí da peça, né, galera? O 92 Ford Mustang, né? Sempre bacana quando tem o nome da peça estampado aqui no chassi da miniatura. Toda essa parte preta aqui, pessoal, é em plástico, né? O chassi aqui é todo em plástico. E aquilo que visualizamos anteriormente, né? Aqui mostra realmente que são as saídas de escapamento, né? Embaixo aqui do para-choque traseiro. Aqui as tubulações, pessoal, tubulação aqui de escapamento e uma saída aqui de cada lado, né? Duas ponteiras aí de cada lado. As rodas traseiras, pessoal, são maiores que as rodas dianteiras e bem mais largas também, como podemos observar aí, né? Os pneus e as rodas, né? E aí podemos observar que o veículo tem uma inclinação para frente, pessoal, para baixo, né? Uma inclinação aí, uma leve inclinação, acredito que pelo motivo aí das rodas traseiras serem bem maiores, né? Bem maiores que as rodas dianteiras, né? Os vidros aí são um tom de fumê, galera. Todos os vidros aí, um tom de fumê escuro, né? E aqui a parte de cima, né? É uma peça observando em mãos, galera. Perto assim, observando em mãos, é uma peça bonita. É uma peça bonita realmente, né? Faz referência a um clássico, galera, um Mustang aí de década de 90, né? Um clássico, né? Mas tem essas adesivações aí. Foi colocado essas adesivações, até porque nessa coleção Articá, geralmente, os carros têm alguma informação aí em relação à arte, né? De repente aí essas adesivações aqui, né, galera? Linhas geométricas aí, né? Esses desenhos geométricos aí, né? Esse círculo aqui, fazem referência aí a um tipo de arte, né? Em adesivação, né? Estampado aí na carroceria da peça. Então, toda essa parte aqui em tom de caque, né? Tom areia aí. Essa parte aqui, ela é metal da Icast, pessoal. Metal da Icast da miniatura, né? E não tem brilho, pessoal. Essa pintura aqui, ela é fosca, né? É uma pintura sem brilho, uma pintura fosca. Mas que é bem interessante, galera. Bem interessante realmente, né? Parece até com aquela pintura aí de veículos militares, né, galera? Aquela cor aí, meio caque, né? Interessante. Aqui novamente a parte de trás da miniatura. A lateral da peça. Pegando em mãos assim, pessoal. A peça é bonita. A peça é bem bacana, né? Bem bonita, né? Faltou realmente aí mais detalhamento na miniatura, né? Vamos aqui para a parte de trás dessa cartela. E aqui a parte de trás da cartela, né, galera? Nenhuma alteração em relação às outras cartelas de 2020. Vamos aproximar um pouco mais aqui. Vamos ver o número geral da peça. Que é a peça número 90 de 250 miniaturas aí lançadas em 2020. Essa peça é lançada na coleção H da Abarth e Casa. E aqui tem as licenças oficiais da Ford. Licença oficial da Ford. A Ford Performance aqui. Então quer dizer que aqui, pessoal, se trata aí de uma miniatura que representa um veículo aí, né? De alta performance, né? De repente um veículo aí com uma motorização mais, digamos assim, agressiva, né, galera? E aqui tem estampado aqui na cartela, pessoal, o ano 2018 pela Amatel. Mais uma peça que foi lançada aí pela Amatel e a Hot Wheels em 2020, né? Então miniatura aqui de 2020, pessoal. Essa miniatura aqui foi lançada mais precisamente no lote L de 2020, né? Lote L de 2020. Uma peça bem legal. Lote L de 2020. Bem interessante essa miniatura. Essa miniatura foi lançada também, pessoal, nesse ano, 2020, em lotes anteriores, né? No lote D e também se repetiu no lote E na coloração laranja. Então de repente esse laranja que tá aqui da faixa passou para essa cor de areia, né? Então ele era na cor laranja aí. Foi lançado lá no começo do ano, né? No lote D e se repetiu no lote R. Essa mesma miniatura aqui da coleção Arte Casa. Mas que a peça é bem interessante, hein, galera? Chame bastante atenção, hein? Bem bacana. Para quem curte Mustang, né? Um Mustang aí, década de 90 aí, que vale a pena acrescentar na coleção. Bem, pessoal. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like para a gente aí. Seu like é super importante para o canal. Você que tá assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Se inscreve no canal. Venha fazer parte do nosso time. Faça parte do time Cleane Teno. Então, pessoal, vamos agora ficar com mais imagens dessa miniatura. Um tudo de bom para todos. Um muito obrigado também a todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.